Olha só esta musica! Olha o pinguim! Olha só esta musica! Olha tão fofinho! Ai, para guardar moedas! Olha aqui, está até para guardar moedas! É para dar ao Facebook! Olha a questão! Põe a menina! Que tão gira! Palminhas ao Pai Natal! Que está de parabéns! Não está? Não está? O Pai Natal é amigo! Pois é! Temos que ir para o Pai da Cátia depois chegar também! O Pai da Cátia vem! O Pai da Cátia vem! O Pai da Cátia está a trabalhar! O pai, Cátia, está aonde? Cátia, o teu pai está aonde? Está a trabalhar o pai! O pai? Está a trabalhar! Está a trabalhar o pai? E a mãe? Está a mãe da mãe? Está aqui! Olha, vamos ajudar mais o Pai Natal? Vamos! Olha, muito obrigada pela visita e pelas prendas! Olha, há todos um Pai Natal! Mãe, não dá para vocês! A mamãe leva! A mamãe leva as prendas! Obrigada! Olha, obrigado a nós! Obrigada por tudo! Gostámos muito dessa visita! É pena ter sido tão bem! Tem que ser! Um beijinho para todos! Outro dia com calma!